Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Está começando mais um vídeo do canal de desaulas dos vídeos. Estou aqui com a tech sem perguntas que ninguém pergunta. Recebi trazer esse tema aqui para vocês porque eu achei interessante e deixei compartilhar com vocês. Vou ativar este vídeo em suas partes porque são sem perguntas. Aqui, eu imprimi as 100 perguntas, vou fazer 50 perguntas neste vídeo e as outras 50 para você no outro vídeo. E eu vou deixar na descrição deste vídeo, é onde eu encontrei essas perguntas. Então, vamos nessa. Você dorme com as portas do armário, aperta ou fechada? Bem, as portas do armário sempre vão ficar fechadas, eu dormo com as portas fechadas. As portas do armário aqui de casa é quase portas fechadas, não sei porque ele iria ficar aberto. Você leva embora o seu shampoo, o seu ar e condicionador se torce até isso? Eu não vou em hotel, como é que eu vou levar embora? E outra coisa, eu peco dos meus, eu já tenho os meus, então eu peco dos meus. Se está me concentrado do prato para dentro ou para fora? Tanto faz, sei lá. Eu não fecho, sei não. Para mim, não me importa muito, sei. Você achar roupa má praga de rua? Não, nunca fiz isso, nem pretendo fazer isso também. E por que que faria isso? Não sei. Não sei porque alguém faria isso, roupa má praga de rua. Sei lá porque alguém faria isso. Você gosta de usar post-it? Post-it? Não, nunca usei e não pretendo usar também não. Sei lá, não vejo necessidade disso. Sei lá. Você corta cupons, mas nunca usa? Não entendi muito bem esse porquê, mas se corta cupons, acho que não, mas não corta também nem usa também. Às vezes eu peco cupons assim e nem usa, às vezes eu esqueço de usar. Às vezes eu esqueço. Eu esqueço que eu pequei e estou no uso. Então, vamos nessa. Você prefere ser atacado por um urso ou por um enxame de apilhas? Apilhas, eu acho que já foi atacado por apilhas. Por um passarinho, mas urso, nunca foi atacado. Sei lá. Acho que prefere ser atacado por apilhas. Bem, aqui no Brasil não sei se tem urso. Será que tem urso? Então, acho que parece que é muito difícil ser atacado por um urso. Sei lá. Você tem sartas? Mas, sei lá, acho que eu tenho. Fui aí. Não sei. Não sei se você sabe desse pontinho preto que eu tenho aí. Não sei se é sart, então acho que eu tenho. É você sempre sorrir para fotos? Não. Eu sempre fico com a cara fechada. Sei lá, por quê? Não sei. Sempre eu não costumo sorrir para fotos não. De vez em quando eu sorri, mas eu não fico muito bem na foto com a surrição aí. Sei lá. Qual é a sua maior neuro? Não sei. Acho que não tem. Maior? Não sei se tem maior não. Sei lá. Acho que não tem nenhuma. Para a verdade. Sei lá, se eu tenho alguma. Você já contou os passos enquanto você andava? Eu teve umas duas vezes que eu já fiz isso. E perdi a conta. Também trabalhei tudo aí. Fui nos caras aí que... Que não... Que... Que não estava para... Para fazer isso. Você já fez xixi na floresta? Bem... Eu acho que eu nunca fui numa floresta na minha vida. Então... Eu acho que eu nunca fiz xixi no cocô. Na minha vida em uma floresta. Eu acho que eu nunca fui numa floresta. Então como é que eu posso fazer xixi numa floresta? Eu nunca fui numa floresta. E aliás, eu nem sinto que tem uma floresta aqui por perto da minha região. Não sei se tem. Você dança mesmo se não tiver música? Bem... Eu não tanço. Eu não sei dançar. Então... Eu não tanço, não. Não tanço. Nem com música, nem sem música. Eu não tanço. Você machuca as suas canetas de sinapse? Eu... Eu... Eu machuco. Às vezes quando está... Quando está fazendo com uma coisa que envolve caneta de sinapse, às vezes eu costumo morter. Às vezes quando fico pensando muito assim, eu costumo fazer isso. Com quantas pessoas você já dormiu essa semana? Nenhuma. Até hoje nenhuma. Qual o tamanho da sua cama? O tamanho da minha cama? Sei lá. Deve ser uns 2 metros por... 1,20. 1,10. Deve ser uns 2 metros por 1 metro. Sei lá. Nunca meti isso. Nunca meti minha cama, não. Qual é a música da semana? Música da semana? Seja isso? Tem isso? Responda aí nos comentários se tem isso. Música da semana? Acho que eu não tenho. Fica uma tica. Linkin Park, One Step Closer. Quem gosta Linkin Park aí... Vai gostar. Linkin Park. Ouça Linkin Park, One Step Closer. Essa é a música da semana. O que você acha de homens que usam roça? Não acho nada. Você pode fazer o que quiser da vida que eu não... Que eu não... Na verdade nem reparo em ser esse homem que usa roça. Uma flor assim na roupa. Eu não reparo nesse tipo de coisa não. Mas por mim pode ficar à vontade aí. Você pode fazer o que quiser da sua vida rapaz. Então por mim é indiferente. Você ainda assiste T-100 animados? Com certeza. Com certeza. Tem 31 anos de ditagem. Ainda assisto T-100. T-100 anime. Filme de T-100. Filme. Essas coisas eu assisto direto. Qual é o filme que você menos gosta? Filme que menos gosta? Ah, será? Esse filme de romance assim. Não sou muito checado não. São mais chegados de filmes de ação e... Ação, aventura e terror. Esse filme que eu menos gosta é filme de romance assim. Não tem um filme que eu menos gosta assim. Não sei lá qual que é o filme que é. Onde você enterraria um tesouro escondido se você... Se você teve algum. Onde eu enterraria um estosseiro escondido? Bem, eu... Sei lá onde que eu enterraria. Na floresta? Sei lá. Onde eu enterraria? No quintal da minha casa? Só que aí vai ficar muito na cara. Enterrar o tesouro no quintal da minha casa. Sei lá. Acho que seria no quintal da minha casa. Para ficar mais fácil de achar depois. O que você pepe com o jantar? O que eu pepe com o jantar? Normalmente a água, assim, depois... Não, depois do jantar. Já pepe com a água. Pepe com a água. É muito difícil, assim, eu pepe com um refrigerante. Um suco. É isso que eu pepe com a água, refrigerante e suco. É isso que eu pepe. No quintal sem mercúrio é um no quintal de franco. No quintal mercúrio? Ah, eu acho que o mercúrio... Não o mercúrio, mas o mercúrio iria em um... É, uns molhos especiais aí. Sei lá, um ketchup, mostarda, essas coisas aí. E no maionese? Essas coisas. Não sei no que... Que mais o mercúrio iria um no quintal de franco. Sei lá. Qual é a sua comida favorita? Ah, eu não tenho uma comida favorita, assim. Sei que eu gosto, assim. Uma comida favorita, acho que eu não tenho. Mas que eu gosto, assim, as de coxinha, pastel... Coxinha em fritura, assim, eu gosto. Coxinha em pastel. Eu tenho coxinha em pastel, eu gosto. Acho que é isso que eu gosto, um... Coxinha em pastel. Quais filmes você poderia assistir várias vezes e continuar amando? Assistir várias vezes e continuar amando? Sei lá. Ah, filme de ação em fritura. Terror. Por favor. Sim. Normalmente eu... Não... Não assisto... Não costumo repetir os filmes que eu assisto. Não, não costumo repetir os filmes que eu assisto, não. Muito difícil eu assistir... Assistir filme repetido. Mas eu não costumo fazer isso, não. Eu acho que seria... Não, eu não tenho um filme específico, não. Eu não tenho um filme específico que eu posso... Poderia assistir várias vezes, mas... Eu já assisti vários filmes e assisti várias vezes. Stargate. Assistir... Ah, teve uns... Parque de filmes que eu assisti várias vezes. Exterminator do Futuro, Matrix, de várias vezes. Esse filme... Última pessoa que você fechou... Fechou você. Sei lá. Não me lembro. Acho que foi minha mãe. Alguma vez você já foi escoteiro? Não, nunca tive vontade. Não sei porquê, mas nunca tive vontade de ser escoteiro. Não sei porquê, você não... Eu acho que não é minha praia. Não é uma coisa que eu gostaria de fazer. Você posseria nua em uma revista? Eu... Nua? Nua quer dizer, né? Eu acho que sim. Nunca me fizeram esse propósito, mas eu acho que sim. Eu toparei assim. Qual foi a última vez que você escreveu uma carta para alguém no papel? Uma carta? Ah, faz tempo, hein? Faz tempo. Não, não. Não, não faz muito tempo, não. Tem um... Eu acho que tem um ano, mais ou menos. Mais ou menos, entre um ano e... Um ano e meio. Mais ou menos isso que eu falei de uma carta que eu escrevi para alguém. Foi um inscrito do canal, outro canal que eu tenho. O Tichisaurus Games. Você pode trocar o áudio de um carro? Se eu posso? Eu acho que sim. Eu nunca fiz isso, mas eu acho que posso trocar o áudio de um carro sim, cara. Sei lá, mas eu acho que posso sim. Você... Já obteve uma multa? Não, até hoje não. Eu tenho carteira de motorista que tem 5 anos e nunca levei uma multa. Não, eu nunca levei uma multa, não. Alguma vez você... Alguma vez ficou sem gasolina? Não, porque quando eu saí, eu sempre enchi o tanque antes de sair. Na hora de sair, eu fui aqui antes. Eu apasteci o carro antes de sair. Normalmente eu faço isso. Tipo favorito de T-Santwish. Olha, é o... T-Santwish. T-Santwish, será que é no geral aqui? Se for no geral aqui, eu gosto de ser doente branco. Com o catupiry. A melhor coisa para comer no café até amanhã. Melhor coisa. Ah, será? Mas eu costumo comer pão. Pão em polacha. Primeiro em polacha, depois no pão. Melhor coisa. Seria um Santwish? De vez em quando eu faço um Santwish. Também, Santwish aqui. Santwish cachecaceiro. De vez em quando eu faço. A melhor coisa... Não, já foi. Qual é a sua hora de dormir? Estou até suando. Isso não é nada. É um suor. Hora de dormir é... A hora que eu vou dormir é... Depois das 10 horas da noite. De vez em quando eu durmo um pouco antes. Mas é 10 horas da noite. Depois das 10. Já costumia dormir a suar. Então é depois das 10. Você é preguiçoso? É só. Sou preguiçoso. Eu acho que é até demais, cara. Eu sou preguiçoso para um poné. Sou preguiçoso sim. Quando você era criança, que eu segui para... Que você vestia para o Tietras Pruscer. Puxas. Nunca me vestia para o Tietras Pruscer. O que eu vestia era roupa normal que eu uso em casa. Esse que eu uso. Eu não... Que eu não sou de montite. Sei não. Mas a hora que eu for... Co-sai assim... Assim... Na hora da série. Normalmente eu uso roupa mais... Mais top. Mas roupa de Tietras Pruscer nunca sei não. Qual o seu signo astrológico chinês? Nem sei e nem quero saber também. Pera aí. Signo... Astrológico chinês. Já eu volto aí para... Ah, seguinte pessoa. Sai aqui nessa pergunta aqui. Qual... Esse signo astrológico chinês? Perigo... Desculpa, eu sou um... Sou o signo de Tietras Pruscer. Signo de Tietras Pruscer. Então eu achei uma tabela aqui com o signo... Signos... Signos... São doce. Eu sou o signo de Tietras Pruscer. Não sei como é que... Foi feita essa tabela, mas é essa aí. Quantos... Quantos sistemas você fala? Só um, que é o português. E mal falo português ainda. Você tem como assinatura de revista? É... Por enquanto... Tem a... Muito estranho da... Editora Abril. Revista muito estranho. Muito bom a ser vista, hein? Tem vários temas. Faz temas diversos. Muito bem. O pessoal é muito detalhista. Gostei bastante dessa revista. E eles trazem bastante reportagens... Reportagens... Que... Relevantes aí. É a lenta... Assinatura não, mas eu tenho revista em 4i também. De vez em quando peco. Vou na banca... Banca de jornal e eu peco lá. Uma revista. Uma ou outra. Quais são os menores? Seneco... Ou... Locus Lincoln? Esse Locus... Locus Lincoln... Não conheço. Mas né? Ele é que é bom. Você tem moço? Só tem moço que nem uma mula. Mula manca. Quem é melhor? Faustão ou Silvio Santos? Com certeza Silvio Santos, né? O cara é um... É um mito. O cara é... Ele é o cara. Silvio Santos. Assistem o Silvio Santos aí. Recomendo para vocês. Você já assistiu alguma novela? Vixi... Assisti muitas novelas. Agora parei mais. Assisti bastante novelas sim. Você tem medo de altura? Eu tenho. Bastante. Você canta no carro? Não. Você canta no chuveiro? De vez em quando canta no chuveiro. Uma música ou outra. Eu canto no chuveiro sim. Você canta no carro? Como é que vai dançar no carro? Caramba. Como é que pode isso? Você dança no carro? Tem isso? Existe isso? Como é que ele dança no carro? Será que faz um... Sim, um repolato? Sim, um repolation no carro? Sim, sei lá. Alguma vez você usou uma arma? Não. Sabe de brinquedo? Se for de brinquedo já usei várias armas de brinquedo já. De brinquedo de... De verdade não consegui não. Mas de brinquedo já. Várias. Bem pessoal, então eu ficarei por aqui. Essa foi até aqui 100 perguntas que ninguém faz. O resto das perguntas eu vou deixar para o próximo vídeo que vai ser lançado semana que vem. Então eu vou deixar na descrição do vídeo onde eu achei. E eu sigo ao pé e vou deixar as perguntas que eu respondi agora nesse vídeo. Beleza? Dúvidas, perguntas e sugestões aí para mim de filmes. De qualquer coisa aí. Dúvidas, qualquer coisa que você queira perguntar aí para mim. Qualquer coisa que você quer falar. Deixe nos comentários. Se inscreva no canal, deixe seu gostei. E até o próximo vídeo. Tchau.